Última demonstração pública do fundador do Aikido Morihei Ueshiba em 1969. Nela se vê claramente o seu estágio final de evolução, em que ele não faz as técnicas coreografadas apenas usando a força física, mas utilizando a energia Ki. Este é o Banen Aikido, que Hideo Hiroshima-sensei faz e que hoje está sendo treinado no Brasil no Instituto Takemussu em São Paulo, próximo à Estação Saúde do Metrô. Estação Saúde do Metrô. Estação Saúde do Metrô. Estação Saúde do Metrô. Transcrição e Legendas Pedro Negri